O cesto aramado para gôndolas é uma solução versátil e prática para armazenagem de pequenos itens em diversos estabelecimentos. Ele é fabricado em arame de aço de alta qualidade e pintura epóxi eletrostática antioxidante que protege contra corrosão e garante uma maior vita útil para o produto. Ele tem capacidade de até 25 kg e oferece um amplo espaço de armazenagem dos produtos. Com profundidade de 30 cm, 20 cm de altura na parte de trás e 13 cm na parte da frente e 90 cm de comprimento, ele é ideal para se encaixar nas gôndolas e na sua distribuição. O cesto aramado possui 4 repartições e já vem com duas separações inclusas, mas você pode personalizá-lo adquirindo mais separações para personalizar o cesto de acordo com as necessidades do seu estabelecimento. Por ser extremamente versátil, o cesto é ideal para espaços como supermercados, depósitos de material de construção, padarias, pet shops e outros tipos de estabelecimentos. A sua praticidade ajuda a armazenar os produtos de forma mais visual e intuitiva para o seu cliente.